Hoje soube volume de pirâmides. Nas últimas aulas aí, a gente trabalhou volume de área de prisma, né? A área total e lateral de prisma. E volume de prisma. Depois nós pulamos para a área lateral e área total da pirâmide. O que que acontece? Nosso livro aí, a explicação de volume de pirâmide, era meio complexo ali nisso, tem vários troços. Bem detalhado, umas fórmulas, uma linguagem que a pessoa for ler ali na primeira página, você nem vai entender muito bem. Na página 71. Então, eu já pulei aí, fiz um resumir para vocês aí, na página 72. Essa parte aí nossa aqui, página 72. Onde está assim, ó. Esse é o título da página 71, mas aqui, na página 72, começa assim, ó. Agora, vamos mostrar que o volume de uma pirâmide de base triangular é igual a um terço do produto da base pela altura de um prisma. Decompomos um prisma de base triangular em três pirâmides de base triangular da seguinte maneira. Então, a gente viu o prisma, né? Prisma é o quê? É um sólido que tem duas bases paralelas. Né? Duas bases iguais e paralelas. Então, aqui está o prisma, ó. Ó o desenhozinho aqui do prisma. Pá. E, gente, isso aqui é uma coisa que é igual fêmea. Acreditar sem ver. Para você conseguir te provar isso aqui, preciso de você. É melhor trabalhar em cima de um... Como é que eu vou te dizer? De um desenho real, entende? E fazer o cálculo ali e tentar te provar do que eu ficar fazendo aqui uma prova algébrica com só com letras. Isso aí fica por matemático mais, assim, assíduo, né? Quem gosta mais de número de letra pura. Se não, você fica dando volta e vocês não vão entender essas fórmulas aí. O importante é você pegar e executar a fórmula. Então, aqui é praticamente fé. Vai que é verdade e pronto, acabou. Ó, o prisma está aqui. Olha como é que deslocou o prisma. Dividiu em três partes. E a pirâmide equivale a uma das três partes, porque você divide esse prisma em três partes iguais, idênticas. Então, está lá, ó. Um, dois e três. E a pirâmidezinha aqui pode usar a maneira um, né? Ou a dois ou a três, não importa. Olha o que está escrito ali, ó. Comparando as pirâmides obtidas duas a duas, temos. As pirâmides um e dois têm o mesmo volume, pois as bases são congruentes. Olha lá, um e dois. Beleza? As pirâmides dois e três têm o mesmo volume, pois as bases são congruentes. Aí está mostrando ali a base, ali. Pela prova, né? Que cortou, no que seccionou, a base de uma é igual à base da outra. E as arestas são as mesmas. Essa aresta que está aqui, ó. Ó. No que seccionou aqui, ó. Essa aresta vermelhinha é a aresta que dá dois, ó. Beleza? Olha lá. E a aresta da três, se você for olhar, olha a aresta de baixo. Vê se não é essa daqui lá atrás, ó. Porque está oculta, fica mais difícil de você perceber. Precisa atenção. Esse aqui seria lá de trás, lá no fundo, ó. O BC, ó. BC estaria aqui, ó. É lá no fundo. É a mesma aresta de cima aqui, ó. Porque as três são iguais, né? Se eu fiz uma regular, né? Base triangular mesmo. Mesmo que ele, às vezes, não seja regular, vai valer, tá? Mas a gente pensa primeiro, no regular vai ficar mais fácil de enxergar. Então, essa outra aresta de cima ali, ó, também vai ser que vai aparecer num outro prisma. porque é igual ao de baixo. É F, que é essa parte de cima, é idêntico ao lado de baixo, né? Ó. É F, eu estou fazendo de roxinha aqui, é idêntico a BC. Então, acaba que as bases são iguais e as arestas são iguais. Por isso que sabe-se que os prismas têm o mesmo volume. As pirâmides têm o mesmo volume, tá? Essa lógica é a melhor para ser vista. Então, o volume da pirâmide é igual a V1, V2 e V3. As três pirâmides são iguais. O que é que se conclui? Pela lógica, volume do prisma, deixa eu acender aqui. Se o volume do prisma é V1, V2 e V3, o volume do prisma é três vezes o volume da pirâmide. Pô, se você quer o volume da pirâmide, passa o que é dividindo. O 3, né? Ó, pela lógica eu vou escrever aqui do lado. Volume do prisma. Se as três são iguais, é igual a três vezes o volume da pirâmide. Vou deixar... Pô, pesão e pezinho. Pô, como é que eu passo esse pezinho aqui, agora? Vou apagar aqui, fazer um pezão. volume do prisma é igual a três vezes o volume da pirâmide. Pesão e pezinho. Se eu quero o volume da pirâmide, eu pego esse 3 aqui e mando pro outro lado. Ele tá multiplicando, passa dividindo. Aí fica, volume do prisma sobre 3 é igual ao quê? Volume volume da pirâmide. Essa é a primeira lógica que a gente tem que ter. Só tá escrito ao contrário aqui, tá, gente? Vai dar na mesma. Depois você pode colocar de lado, que você vai enxergar isso aí. Então, como a gente já estudou antes, o volume do prisma é o quê? Área da base vezes a altura, não é isso? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Eu venho aqui e substituo. Se o volume do prisma é a área da base vezes a altura, quem é o volume da pirâmide? O volume da pirâmide que é o pezinho, o prisma é a área da base vezes a altura. Eu venho nesse VP aqui, coloco a área da base vezes a altura. Dividido por 3. Cheguei na fórmula. Por essa lógica, tá? Que é a mais clara. Olha, eu trouxe esse desenho aqui pra você ver, se o outro tivesse um pouco mais difícil de enxergar. Olha o prisma. um prisma aqui também de base triangular. Olha esse adicionando. Fez os cortes. Um pra cá, outro pra cá e outro de frente. Me saem três figuras iguais. Uma pirâmide que tá aqui pra baixo, outra pra cima e a outra da frente. E aí você vai perceber essa relação que eu tô te falando das arestas. Olha essa daqui. Ela usa as arestas de cima. As bases das duas são iguais. Tá vendo? As mesmas bases. Pra você poder comparar que tá arriscadinho. Então as bases já são iguais. E as arestas também são iguais. As arestas que eu tô usando aqui na de cima são as mesmas que eu uso porque é uma pra um lado e outra pro outro. São as idênticas das arestas. A da frente que fica mais difícil você enxergar, mas também é a mesma ideia. Esse corte frontal aqui, essa parte de lá que seria a base que tá pra frente que você não tá enxergando, aonde foi cortado, ela é identificar as outras duas bases que estão arriscadinhas. Olha ali, aqui eu trouxe pra você pra ter uma noção esse prisma de base hexagonal. Então, o que que acontece? Aqui fica mais difícil de enxergar esse acontecimento, porque é o desenho mais complexo. Mas, o volume dessa pirâmide de base hexagonal se baseia num prisma hexagonal onde eu vou tá tirando o que? Três partes. Essa parte do lado de cá, ó, vou rabiscar aqui, hein? O que tá tirando aqui, ó, tem essa parte do lado de cá, essa parte do outro lado e a parte do prisma em si. A fé, esses dois pedaços aqui tem o mesmo volume dessa pirâmide. Falaram aí o desenho parece, é porque embaixo é grande, mas vai afinando. Então, a parte de cima é fininha. Esses, esses dois partes, a azul, a rosa, eu e a pirâmide tem o mesmo volume, acontece o mesmo fenômeno que aqui, ó, o desenho do lado de lá que é a pirâmide triambular é mais fácil de enxergar, ter essa visão. Então, você sempre vem aqui igual do cone, Cone, a gente vai ver depois de novo aí na revisão, área da base vezes altura sobre três. Um terço da área da base vezes altura. ó, trouxe o exemplo do livro ali, exemplo do livro é esse aí, ó. Determina o volume da pirâmide regular, de base triangular, de aresta da base com medida A igual a três e altura raiz de oito. Então, eu não vou ficar imaginando o prisma aqui dentro não, hein? Desenhado aqui não, hein? Já vou direto na regra aqui e chamar bom. Ó, quanto que vale aqui cada aresta então três? Então, aqui mede três, aqui mede três e lá mede três. que é regular, né, gente? Pirâmide regular de base triangular. Então, triângulo equilátero. Eu tenho que fazer essa área da base. Calcular a área da base. Área do triângulo equilátero. Área da base. L ao quadrado. Três ao quadrado. Raiz de três sobre quatro. Então, a área da base é igual a nove raiz de três sobre quatro. Tô com a área da base. A altura já tem aqui. Raiz de oito. Tá bonito. Se quiser fatorar essa raiz de oito, eu acho que vale a pena. Será? Vai dar dois raiz de dois. Não sei se vale, não. Deixa assim por enquanto. Eu tenho que vir jogar nessa fórmula aqui, ó. Volume. Volume. É igual a área da base. A área da base está aqui. Nove raiz de três. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar meu cálculo. Enxergarei melhor. Sobre quatro. Tudo isso sobre três que está aqui embaixo. A área da base vezes a altura. Quem é a altura? Cuidado na hora de escrever aqui, porque se você colocar aqui no chão, você vai acabar fazendo o cálculo errado. Não é? Se isso aqui é uma fração, você tem que colocar a altura, que é raiz de oito, aqui, ó. No altinho, que é raiz de oito sobre um. Né? É raiz de oito sobre um. Se você botar a raiz de oito aqui em cima da travessão, você vai acabar multiplicando a raiz de oito com quatro. Aí vai errar esse cálculo, que é a área da base vezes a altura. A área da base é uma fração. Beleza? E aí o raiz de oito está aqui, ó. Ele tem que ficar acompanhando o nove e a raiz de três. Não pode ficar embaixo se você confundir, acompanhar o quatro e multiplicar esse errado. Se quiser também dividir o nove por quatro, aí fica mais fácil. Coloca em vírgula aqui, e aí ele multiplica, também vai sair. Não tem problema não. Igual. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar quanto? Nove não dá, vai continuar, a raiz de três e a raiz de oito vai dar raiz de vinte e quatro. Posso multiplicar, vai ficar nove raiz de vinte e quatro sobre quatro, porque quatro vezes um, quatro, tudo sobre três. É uma fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Nove raiz de vinte e quatro sobre quatro vezes, aqui é três sobre um, vai ficar um terço. Igual, simplifica, posso verificar aí, ó, nove com três que vai dar três. Vinte e quatro, tem como fatorar vinte e quatro, dá bom? Tem alguém que sai? Seis vezes quatro, vinte e quatro, dá para tirar alguém da linha, hein? Não é isso? Vinte e quatro é seis vezes quatro. Vou devagar aqui primeiro. Vai ficar três que sobrou e embaixo fica o quatro. Só que raiz de vinte e quatro, não vou botar a raiz de quatro, vou botar a raiz de quatro vezes seis. Pode faturar também. Aí a raiz de quatro sai. Raiz de quatro sai. raiz de quatro é dois. Pula para fora o dois. Então vai ficar aqui três vezes o quatro vira um dois que saiu. Raiz de seis continua dentro sobre o quatro. Simplifica aí. Dois com quatro vai dar um e vai dar dois. Ficou aqui em três raiz de seis. sobre dois. Três vezes um, três. Três raiz de seis sobre dois. Aí se ali é centímetro, você sabe que é centímetro público. Três raiz de seis sobre dois centímetros é centímetro. É centímetro. Três. Três raiz de seis sobre dois centímetros público. Então eu fiz o volume dessa pirâmide aqui a princípio. Ok? Alguém quer tirar uma dúvida sobre esse tipo de cálculo? tem, gente? Tem alguém aí? Diga-se. quer perguntar, gente? Alguma coisa aí nesse cálculo? Eu não. Tem um outro exemplo ali? outro exemplo é com letra. Tem um cálculo assim mais... Eu penso assim, ele é mais complexozinho com letras. Deixa eu ver aqui rapidinho que está separado aqui. que é esse R10 aí, ó. Nós podemos matar ele também. Tem cara de questãozinha de Enem. Vamos sair ele. Antes disso, eu só confere aqui o nosso exercício aqui. não vou passar muito não porque depois para corrigir é brabo. Tem que fazer um monte de dever. Quando é na sala, mas tem um clube que você me ajuda na correção, mata bem mais rápido. Alguns já dão uma resposta ali. Ah, como é isso? Depois tem que fazer essa página aí, ó. Vou tirar só essa 65 depois aí, ó. Vou passar o resto tudo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa daqui, ó. Que tem uma lógica, mas a princípio não tem... não tem número. Né? Então, a questão quer ver ele. Dá uma luzinha de cabeça maior. vai deixar nada. Ih, galera, em peso aí, hein? Pessoal, se voltar as aulas vocês vão voltar para a escola? Hein? Não. Eu não volto, não. Eu também não. É, a coronga para geral. Então, ó. Não quero assustar nenhum de vocês, não. Entendeu? Mas o que acontece? A gente vai ter que definir aí como é que vai ficar direitinho. Porque eles... eles estão jogando no ar já, né? Sobre, de repente, o terceiro ano e o nono ano vão parar em 5 de outubro. Que é mês que vem. Entende? Eu não tenho comorbidade e nada de, graças a Deus, assim, demais. Eu tenho uma remite só, mas isso não não te coloca na zona de risco, não. Apesar de que a gente é uma coisa respiratória, é ruim. Quem pensa, se tiver que voltar lá, aí vão pensar como é que vai acontecer aí, se vocês vão botar na sala gravada na hora, ao vivo, para vocês de lá. que a gente estava falando, porque a gente com a Cronice semana passada e terça-feira também, que ela falou que só volta quem não tem internet. Por exemplo, quem não tem acesso à plataforma e se quiser voltar, pode voltar também. Isso. Mas o que acontece? Aí eles devem colocar essa aula como se fosse. Eu vou para a escola. Deve colocar essa aula que eu estou dando aqui agora no lado de lá, entendeu? E vamos arrumar um jeito de botar gravada lá. Ah, não sei. Eu não sei se vai ser na sala, aí depois será na plataforma, se vai ser tudo junto. Eu acho que eu tenho que ir para a sala, devo chegar na sala e fazer a questão lá no quadro e deve ter uma câmera lá que vai filmar ao vivo na hora a aula. Ah, seria dança. Ah, se me disse ontem que os professores não vão voltar para a escola, não, cara. Ela falou que vai ser, tipo, quem vai voltar para a escola. A gente só vai usar os computadores lá para poder... Exatamente, é isso aí. que vocês dão. É. Tipo, eu vou fazer uma aula lá para as crianças que estiverem lá. É. É, não sei, tem certeza não, porque na outra escola que eu fiz a reunião, eles já estavam comentando o professor que vai voltar para a sala, que quer ir para a sala, entendeu? Mas vamos... A escola sendo estrada, Eu consegui algumas paradinhas de teste rápido, entendeu? e a pessoa pode estar lá e aí volta, é assintomático e pode passar para outras pessoas. Rapaz, mesmo com teste é complexo. Você vê aí os famenguistas e tudo... Um pouco, entendeu? Porque sabe como é a molecada, né? Se voltar realmente, o pessoal fala não é para ficar perto. Não sei o quê, mas sempre vai ter um ou outro que vão ficar perto. Ah, não, isso aí é real. A senhora vai fazer aquilo aí, entendeu? É foda. Eu posso fazer o exame essa semana antes de ir, voltar, e na outra semana pegar. É complicado, entendeu? E isso aí não tem uma regra hoje como é que está funcionando isso aí. É complexo. Ó, vamos voltar lá no nosso exemplo. Vamos sofrer antecipado, não. Só para ter uma noção de como é que vocês estão por dentro aí que vocês têm para falar sobre. Vamos voltar na conta. Em uma indústria de velas, a parafina é armazenada em caixas cúbicas, cuja resta mede A. Tá? Então, a parafina é armazenada em caixas cúbicas. Depois de derretida, a parafina é derramada em moldes, em formato de pirâmide. pirâmides de base quadrada, cuja altura e cuja aresta da base medem cada uma A sobre 2. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que com a parafina armazenada em apenas uma dessas caixas, enchem-se um total de um... pegou ou não pegou ideia? Eu tenho o quê? Eu tenho uma caixa cúbica. Deixa eu colar o cubo aqui que eu não quero desenhar o cubo agora, não. O cubo está feio. Ah, o cubo está mais bonitinho. Tá, esse aqui está bom. Tem uma caixinha cúbica aqui. E a pirâmide de base quadrada também. Também vou colar uma pirâmide de base quadrada. O bom da tecnologia é isso, né? Olha como é que facilitou a parada. Em vez de eu ter o tempo que eu perco desenhando no quadro, né? Fica até mais nítido para os alunos. Concorda comigo? Concorda, Maria Fernanda? Ó, só que vou ter que diminuir um pouquinho aqui. E isso eu vou aumentar para ficar real, né? Ó, é uma coisa de base quadrada. E a aresta é A. Ou seja, aqui é A, aqui é A, e aqui é A. Só que a da pirâmide é a metade. aqui, em vez de ser A, aqui é A sobre 2. E a altura também dessa pirâmide é A sobre 2. Pirâmide de base quadrada é onde vai ficar a vela, né? Porque a vela tem esses formatos. Já viu? Não já viu, gente? quem acende vela aí, na esquina, sabe que é essa daqui, ó. Coloca lá. Sacanagem, foi pilha, hein? Ó, essa altura aqui também vale quanto? A sobre 2. Então, ele quer saber o quê? Com uma caixa dessa daqui, é cúbica, quantas... É a cera. Vou derreter isso aqui, é uma cera. Joguei e derreti. Quantos que eu vou conseguir fazer desse? Né? É a ideia de você saber quantos copos d'água eu consigo tirar de uma caixa d'água. O que que eu pego? Eu pego o volume da caixa d'água e divido pelo volume de um copo. Pra eu saber quantos copos vai dar ou quantos baldes eu quero tirar de uma caixa d'água. Eu pego o volume da caixa d'água, pego o volume do balde e divido o volume da caixa d'água pelo volume do balde. A lógica é essa. Então, de novo, considerando-se essas informações, é correto afirmar que por uma parafina armazenada em apenas uma dessas caixas enche-se um total de... Ok, gente? Qual o volume dessa caixa cúbica? O volume do cubo é a área da base multiplicada pela altura. A área da base é A vezes A, que é A ao quadrado, vezes a altura, que é A. Então, né? A vezes A, vezes A. Volume do cubo, todo mundo sabe que é A ao cubo. Show, tem aqui? Volume do cubo. Agora eu tenho que fazer o volume dessa pirâmide. Só que está aqui com fração com letra. Dá para enxergar essa cor aqui? volume da pirâmide. A área da base vezes a altura. Quem é a base, gente? É um quadrado de A sobre 2. Aqui é A sobre 2 na aresta da base. A sobre 2. Então, a área da base... Fazer separado aqui para você entender, hein? A área da base A sobre 2 vezes A sobre 2, que vai dar A ao quadrado sobre 4. Volume da pirâmide. A área da base vezes a altura sobre 3, né? Vou reescrever aqui que a gente está... A área da base vezes a altura sobre... Continuando aqui. A área da base eu já fiz, que é A ao quadrado sobre 4, que foi isso, vezes isso. Vezes a altura, quem é a altura? A sobre 2. Sobre 3. bem tranquilo. A área da base vezes a altura sobre 3. Multiplica aqui e vai dar quanto? A ao quadrado vezes A vai dar A ao cubo sobre 4 vezes 2, 8, tudo sobre... por isso que tem que saber no sétimo ano quando a pessoa não aprende divisão de fração e depois fica garejando para sempre. Depois, algumas cálculas que envolvem as MMC, divisão de fração, multiplicação, número por vírgula. Tem que pegar isso nas séries iniciais, senão depois se carrega a dúvida para sempre. Repete a primeira vezes o inverso da segunda, que é 3, 3 sobre 1 vai ficar 1 sobre 3. Vai dar A ao cubo sobre 24. Esse é o volume da pirâmide. Gente, vocês não falam, dá para enxergar aqui e dar de laranja, eu ia continuar de laranja e nem continuei. Agora, o que eu faço aqui para descobrir quantos desse cabem dentro desse? Pego o volume do cubo para encontrar a quantidade de velas. Quantidade de velas é igual a quem? Volume do cubo dividido pelo volume da pirâmide. Fazendo isso, vou colocar aqui quantidade de velas. Qual o volume do cubo? A ao cubo. Qual o volume da pirâmide? A ao cubo sobre 24. Divisão de fração, aqui embaixo é uma fração. Coloca assim para você não perder qualquer qual. A travessão, repete a primeira, vezes o inverso da segunda, que é 24 sobre a ao cubo. Todo mundo sabe onde não multiplica e simplifica? Posso ver dividir a ao cubo com a ao cubo que vai dar 1. Qual a resposta que sobrou? 24 velas. A quantidade é igual a 24 velas. Nem parecia, né? Nem parecia. Então, um total de 24 moldes. Dúvida nessa lógica, gente? Repare que eu vou, estou usando outros sólidos para calcular junto com a pirâmide essa questão, não acredito que é uma pirâmide pura. Aqui usei o volume do cubo, posso usar o volume de outros sólidos, outros cálculos de prismas para poder me ajudar nesse cálculo em uma questão. Alguém quer perguntar sobre essa questão? Não? Não? pessoal, aí eu vou deixar para vocês o exercício para fazer aí. 60, na próxima página, 62, 63, 63, 62, 63, 66, tá? São só três exercícios dessa parte. ok? Depois eu vou anotar lá para vocês, 62, 63, 66. O que que acontece? eu fico... Vou pousar aqui? E aí tchau.